Música Começa com segue o som de estar no ar na cidade maravilhosa, faz uma brincadeira com isso. Segue o som de estar no ar. Eu tava ajeitando a camisa agora, vai. Rio de Janeiro, cidade linda e maravilhosa como sempre, mas também caótica e desordenada. É um verdadeiro purgatório da beleza e do caos. E pra entender melhor o som dessa cidade cheia de contrastes, nada mais interessante e perfeito do que entrevistar uma carioca de carteirinha. É, a nossa convidada de hoje misturou em sua sonoridade pop tudo o que Rio de Janeiro tem. O samba, o jeitinho de andar, o sotaque, o batuque da lata e até o polêmico funk carioca. E as mulheres lindas de todo o Brasil, só na dança da bundinha pode crer que é mais de mim. O maior preconceito que existe não é com a música, não é com a letra, não é com nada. É porque tem muito preto. Como dizem os MCs Amilka e Chocolate, é som de preto, de favelado, mas quando toca ninguém fica parado. É, e no cego som de hoje não dá nem pra pensar em ficar parado, Mariano, porque vai ter muito funk, swing, groove. Bom, vamos começar a se mexer então, né? Mas antes eu descobri que você levou um somzinho com a garota carioca Swing Sangue Bom. Exatamente, a gente swingou, roda que se mexe. Todo mundo ao mesmo tempo se mexe, toda a terra inteira quer balançar. Todo mundo ao mesmo tempo é roda que se mexe, e todo mundo nessa terra se mexe. Todo mundo ao mesmo tempo roda que se mexe, e toda a terra inteira quer balançar. Ao mesmo tempo em que se mexe e roda, a terra inteira são cidades e cidades, se ela não sobe em morro, desce em vale e come em terra. Pé bem mar, são lugares e culturas se criando, e a gente se multiplicando. Novas caras, novas casas, esquinas e paradas, e galeras pra fazer ritmo e rima em todas elas. Pra inventar uma língua nova misturando, só pra mexer enquanto o mundo tá lá fora. Inventa a dança, inventa a moda, inventa tudo novamente até a roda. Todo mundo ao mesmo tempo se mexe, e toda a terra inteira quer balançar. Todo mundo ao mesmo tempo se mexe, e toda a terra inteira quer balançar. Muito boa essa música, Fernanda. Roda que se mexe. É, a minha é da Sueli Mesquita e do Rodrigo Campela. Pô, demais. Como é que você faz pra compor música? Porque você vem de uma formação de performance, dança, canto, show, tudo junto, mas você não tem uma formação de instrumento harmônico, tipo piano, né? É, a primeira música que eu compus foi o Kamikazes do Amor, que era uma música do primeiro disco do Sla Radical Dance Disco Club, que eu compus numa bateria eletrônica, numa DR-220, que o Liminha tinha me dado. Aí eu consegui programar aquilo, não era tão difícil assim, e uma letra que eu tinha escrito e uma melodia em cima do ritmo. Aí depois o Herbert chegou e harmonizou pra mim e tal. Muitas vezes, a maior parte delas, os músicos, os parceiros, me dão alguma levada e aí eu faço a melodia e a letra. Aí no Da Lata, eu acho que virou a história assim, se confirmou a linguagem da Fernanda como um samba funk. que de uma certa maneira é uma música dançante, cantada em português, mas se você tirar a voz em português, também não é uma base americana, também não é uma base europeia, eletrônica. É uma base brasileira, de música dançante brasileira. Quando a gente faz música junto, eu e o Fausto, o Fawcett e o Laufer, o refrão é o que guia. Ou tem gente que me dá até já tudo pronto, eu tenho mais dificuldade quando tem já melodia, tudo pronto, eu encaixar a sua letra, assim. Cátia Flávia, é uma louraça belzebú, provocante. Uma louraça lucifega, gostosona. Uma louraça satanás, gostosona e provocante, que só usa calcinhas comestíveis e calcinhas bélicas. Dessas com armamentos bordados. Calcinha de morango, calcinha geladinha, calcinha de rendinha. Nem todo músico é musical, por excelência. Às vezes você tem, você encontra músicos excelentes, grandes, virtuosos, que só tocam, mas você percebe que às vezes falta um jogo de cintura, às vezes para tornar as coisas até mais simples, né? E aquilo dá o recado musicalmente. Eu vejo hoje como a Sofia, minha filha, que tem 18 anos, que ela toca piano, eu fico maravilhada, assim, porque ela bota aquela partitura na frente e ela só toca coisas mais eruditas, assim, ela curte umas coisas... Faz parte da formação do instrumento. É, e aí ela toca aquele piano e lendo aquela partitura, eu fico, assim, babando, assim. Eu acho que é uma falha na minha formação como artista não ter um estudo mais aprofundado de música, de harmonia. O negócio de fazer disco correndo não é muito a minha praia, não. Eu confesso que tá meio fora de moda e que, assim, gasta-se mais, mas, pô, eu acho que a gente precisa experimentar as coisas, entendeu? Fernanda, como é que é o teu processo, assim? Você pensa em linha de baixo ou um...? Eu sou suspeita porque eu adoro baixo, eu acho que o que eu mais demoro gravando o disco é pra achar uma linha de baixo legal. Eu acho que, assim, o tipo de música que eu faço, que é basicamente um groove, com pouquíssimos acordes, e é toda construída na linha de baixo e também depois em arranjos e tal, mas o baixo é fundamental. Jorge Centro Praça Na cavalaria Eu estou feliz porque eu também sou Fernanda, você sempre veio do universo pop, da Blitz, que reconhecidamente, assim, lançou um gênero de música com irreverência e bom humor nos anos 80 e tal. Você já estava ali conhecida do grande público e continuou sendo conhecida com o seu trabalho, mas acho que no Da Lata deu uma virada que você também atingiu uma excelência técnica. Qual foi a pressão que você sentiu depois desse disco? Eu acho que eu fui pra carreira só meio sem muita expectativa, sabe? Talvez eu já tivesse, assim, de uma certa maneira saciado naquele momento o desejo de um milhão de cópias, sabe? De todos os programas de televisão, todos os programas de rádio, 450 shows por ano, 400... A Blitz foi muito, muito mega, sabe? Era uma espécie de um Luan Santana, né, da época, uma Ivete Sangalo, né, sei lá. A Blitz foi muito, muito mega, sabe? Quando acabou a Blitz, teve uma pressão enorme, enorme, assim, porque as pessoas achavam que eu era boa de palco e que eu era, dava um recado, assim, em cima do palco. Começaram, assim, várias propostas de repertório e pra eu gravar um disco logo. Claro que a maior parte da mídia, né, trouxe de volta a Fernanda, que era da Blitz, lançando seu disco novo, com outro som, com outra história. Mas é com som totalmente dissociado, né? Totalmente dissociado. Eu não cantei nunca nenhuma música da Blitz, nenhum show meu, em 25 anos de carreira, até fazer o MTV ao vivo há 5 anos atrás. O Rio 40 Graus foi, assim, a... foi o começo da história do samba funk. Porque o primeiro disco, ele atirou pra todos os lados da coisa do groove, do dançado, da levada. Mas o Rio 40 Graus, especificamente, a história, assim, se confirmou a linguagem da Fernanda como um samba funk. E a gente tava fazendo a música na hora. O Liminha tava no MPC, eu levei o sample do OJs. Comando de comando, submata de boate, comando de comando, submundo de madame, comando de comando, submundo da TV, submundo deputado, submundo aposentado, submundo de papai, submundo da mamãe, submundo da vovó, submundo da criança, submundo dos filhinhos, na cidade sangue quente, na cidade maravilha mutante. Você foi a, assim, a grande artista pop que incorporou o universo do funk, continuando a ser a Fernanda Abreu, mas tendo o funk trazendo o Malboro, trazendo uma série de informações. Como é que foi, você sofreu o preconceito por incorporar o funk e você acabou virando defensora do funk? Cara, a primeira vez que eu fui num baile funk, em 89, que o Hermano me levou, eu fiquei chocada. Eu fiquei chocada como é que eu não conhecia aquilo no Rio de Janeiro. O que eu sabia, assim, de funk, era Ademir, Messe Limar, sabe, Big Boy, era um funk que ainda era o James Brown, ainda era um funk americano. Quando eu fui nesse baile no Morisco, em Botafogo, que o Malboro tava tocando, que eu vi, assim, 4 mil pessoas gritando, assim, a melô da Mulé Feia. Eu estava lá no baile quando eu encontrei uma... Pula, feia, cheia a mão com o Morubu. O que ela queria, logo eu saquei, porque... Pula, feia, cheia a mão com o Morubu. Eu saí de lá completamente transformado. Meu disco, que até então não tinha nada disso, chamei o Malboro no dia seguinte. Falei, cara, eu quero que você faça qualquer coisa, não sei o que ainda. Mas você tem que estar no meu disco, essa onda tem que ter no meu disco, isso é um negócio maravilhoso, fantástico. E aí eu comecei a curtir o funk, eu ia muito aos bailes, pedi pra ele me levar. Falei, Malboro, eu quero conhecer esses bailes. E eu comecei a gostar muito do funk. E comecei, ao mesmo tempo que eu gostava do funk, quando eu falava disso, eu sentia um preconceito total. Porque assim, o maior preconceito que existe não é com a música, não é com a letra, não é com o som grave, não é com o volume, não é com nada. É porque tem muito preto. Porque tem muita gente preta. É som de preto, de favelado, mas quando toca, ninguém fica parado. Tá ligado. É som de preto, de favelado, mas quando toca, ninguém fica parado. O nosso som não tem idade, não vê raça e nem vê por. Mas a sociedade, pra gente não dá valor. Só querem nos criticar. Cada vez que assim, com Chico Buarque, sabe, bota na letra, vou no baile funk, ou não sei quem do baile funk, pulo sozinha no banheiro, no chuveiro, ouvindo no rádio, sabe? Isso aí daqui a uns 50 anos, eu acho que o funk... Vai ser mais aceito, sim. Morro do Dende é o de raz, nós com os alemão vamos nos divertir. Porque do Dendê eu vou dizer como é que é Lá não tem mole nem pra DRE Pra subir aqui no bolo até o bop treme Não tem mole pro exército civil nem pra PM Eu dou o maior conceito para os amigos meus Imagina passar 90 dias com o Mr. Catra Não, não é a nova promoção do Segue o Som, não se preocupe Mas é o quase documentário de Rafael Melim O vídeo tá rolando na internet e dizem que vai até virar uma série pra TV Se você é fã, estudioso, curioso do ritmo carioca Não pode perder esse filme sobre o cara mais querido e mais polêmico do funk É romance, meu amigo Quer fidelidade contra o cachorro E quer amor, volta na casa da mamãe É o peito, é o peito, é o peito, é o peito Minha infância foi uma infância rica Estudei nos melhores colégios Não me faltava nada, eu era muito mimado, filho único, caçula da casa O Catra é mega inteligente, o Catra fala quatro idiomas Você não consegue acompanhar a consciência dele É extremo, é uma mente muito evoluída Você pegar, tem que botar aí uns 10 gigas Eu acho que tem que botar uns 10 ou 50 gigas na memória Pra poder alcançar a medida mais ou menos possível da consciência que ele tem Em tempo de guerra, urubu é frango Em francês Não vai embora daqui daqui pra frente, é só putarinha, tá? Mr. Catra No próximo e último bloco você vai ver Aí faz uma escalada Desculpa U-M-1 Não vai embora 6 7 A 7 Obrigado.